E eles meem tão bem occupational, eu dou briga em дело na minha bolsa É invadir, eu sei e sou fora Primeiro caralho aqui está Voando crumbo passion, quem assistindo Gumball Acho que é hora de aventura Bebê, você é bom jantar Oh no, a chance ter si porque eu vou misturar Mistura pra eu emphasized na concordance Andando essa chapel de lado Fudendo essa roll de frente O seu problema é quente Você diz semente Você vai botar semente Mas eu juro, bitch, que tudo que eu faço Sempre vai ser pela GAME O que cê tá vendo na net é apenas um show A hora é diferente quando comecei Se eu perder a maior, meus erros vão dar o que me tornei De mim também vou com a nota bling e gritar na minha bolsa É invadir, eu sei, sou fora Primeiro tralha, rockstar Fumando crumble, também assistindo Gumball Acho que é hora de aventura, baby, você pode jantar É hora de você jantar Obrigado